Quando se solta é demais, inventa, e quando começa não quer mais parar, o delirar, o delirar, o delirar, a cidadora experimentar, o delirar, o delirar, a cidadora experimentar. Do carnaval, ao e ao congresso, da tropicária ao cinema novo, da nossa nota, a proibidão, a ousadia é a nossa tradição, o delirar, 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 e quando se solta, o delirar, 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 o del Obrigado.